Meu nome é Ana Catarina, tenho 25 anos, sou de São Luís Maranhão e sou consultora de vendas da Claro. Ana é uma menina batalhadora que está virando mulher, que está em busca dos seus sonhos e procurando crescer financeiramente e ficar independente. A minha família é meu pai, minha mãe e eu e meu irmão, basicamente. Meu pai foi aquele que teve pouca oportunidade de crescimento, trabalhou com 8 anos de idade para levar comida para casa e criar os irmãos. A minha mãe também foi mãe muito cedo do meu irmão mais velho e aí ela não teve tanta oportunidade nem de terminar o ensino fundamental. O fato de eu conseguir me formar em uma escola e conseguir hoje ingressar numa faculdade, para mim já é uma vitória e eu quero chegar muito além. A oportunidade de trabalhar numa multinacional como a Claro, que está presente aí em diversos países para mim, é algo gratificante saber que eu faço parte de uma coisa tão grande e que tem tantas pessoas trabalhando para isso também. Eu vejo mais oportunidade de crescimento e vejo mais mulheres nessas oportunidades de crescimento. Então é muito importante a gente se ver. A minha gerente é uma mulher, a minha coordenadora é uma mulher. Poxa, se elas conseguiram, eu também consigo. Se elas começaram como eu comecei, por que não? O fato de eu ser mulher não vai me impedir. A Ana do passado falaria para a Ana do presente, não tenha medo, você é forte. Eu nunca imaginei que minha vida fosse tão interessante ao ponto de ser contada, ao ponto de eu vir para um viajar. Nossa, eu nunca tinha viajado de avião. Eu entrei no avião e vi o céu pela primeira vez tão alto. Eu cheguei muito mais do que eu pensei que eu ia chegar. E é porque outras pessoas também podem conseguir, sabe? Eu não sou tão especial assim, eu só não desisti. Sou isso hoje, amanhã já me reinventei. Reinvento-me sempre que a vida perde um pouco mais de mim.